Oi, tudo bem com você? Eu sou a Carola e estou aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vim trazer para vocês esse aqui ó, um scrunch ou uma xuxinha de cabelo, um lacinho para a gente amarrar os cabelos. Se você é novo aqui no canal, quer aprender a costurar comigo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer algum comentário para me dizer o que você achou desse vídeo. Espero que vocês gostem, vamos para o vídeo? Vem comigo! O que vai ser necessário para vocês fazerem a xuxinha de cabelo ou o scrunch? Uma tira de 50 cm por 9, uma outra tirinha de 30 cm por 9 e um elástico de 20 cm. Vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas. Bom, a gente inicia dobrando a tira menor ao meio, assim, e dobra mais uma vez ao meio, assim. Na parte onde não está dobrado, nós vamos tirar as pontinhas, cortar as pontinhas. Não tem muita medida, isso aqui é só tirar realmente as pontinhas, ó. Eu arredondei. Marca bem o meio da peça, porque nós vamos deixar uns dois dedinhos aqui para a gente desvirar a peça, bem no meio. E aqui, na peça maior, é só dobrar o meio e nós vamos passar uma costura em toda a extensão. Retrocesso no início e no final. E nessa parte, vamos passar toda uma costura para fechar aqui, deixando dois dedinhos no meio aberto. Agora, a gente desvira as peças. Para desvirar, é só aqui, achar, empurrar um pedacinho assim, não empurra tudo, certo? Ó, e faz assim. Saindo pelo meio, ó, ajeita bem as pontinhas. Você pode ir ao ferro, passar bem passadinho ela. E vamos passar uns pontinhos para fechar a parte que a gente deixou aberta. Só uns pontinhos no meio mesmo. Ok, agora, nós vamos deixar reservada essa parte e vamos passar o elástico nessa maior, na peça maior. Cuidado só para segurar a ponta, ó. Tiramos aqui, saímos aqui, mas seguramos essa ponta de cá. Aí, é só dar um nozinho aqui. Eu dou dois nozinhos para garantir. Corto o excesso desse elástico. E vamos agora fazer o acabamento aqui. Colocamos um pouquinho para dentro, aqui é uma das pontas, e a outra a gente coloca para dentro dessa. Ó, e vamos passar uma costura para fechar essa parte que ficou aberta. Certo? Fechamos. Agora, a gente amarra, bem onde a gente fez a costura aqui, a gente vem e amarra o lacinho. Não faz um laço tão apertado, para não ficar tão feio, né? Um nozinho tão apertado. Pode fazer dois lacinhos, para não ter o perigo de desamarrar. Ficou pronto o nosso scrunch. Para uma costura rápida, para dar de presente, uma lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!